Boa tarde, você é a Elayne. Obrigado, Elayne. Final de campeonato, que medo de perder. Não pode, né? Vou pagar dobrado. Pode ser? Vamos lá? Bora, 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 bora. Aê, aê, aê. Vamos que vamos. Caraca, a coisa. Vamos ser campeão, hein, Elayne. É nóis. Vamos deixar ele. É nóis. Senta aí, né, meu amor. É nóis, hein. Não, olha, tem pessoas, Antônio. Meu amor, a gente vai pagar dobrado. Não, não dá? Não, não dá. Pode sair. Agora que nós vamos. Aê, buzina, 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 buzina. É campeão! É campeão! Mano, essa mulher tá muito estressada. Vamos embora. Cancela a corrida aí. Aê, beleza? Final de campeonato, meu irmão. A gente vai com a final hoje aí, meu irmão. Meu, depois, ó, três meizinhos de campeonato, chegamos na final. Vamos nessa? Vai, 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 vai. Galera, peraí. Vamos lá, vamos lá. O que foi? Bora, bora, bora! Vamos lá, meu irmão. É, campeão! É, campeão! Mas eu vou pagar. É, vamos aí, meu irmão. Mas querido, é o campeonato. Vamos lá, vamos, vamos, vamos aí, acabou. Que fechura aí, rapaz. Entendeu? Vai, ó, 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 vai. Lá, sai, vai, sai. Ô, calma, meu. Ah, tá aí, mano. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau. Tchau.